Música Meu passado é todo coberto de bosta Que agonia comigo toda hora Minha bandeira é toda escapada Meu time campo é uma burra mestruada O meu penta não é de verdade Minha torcida nem numa combi cabe Só como ovo eu não aguento mais É o tão ruim torcer pro Ceará És o time que sempre apanhas Sempre aqui ou lá fora apanhas Cheiro craque até eu desmaiar Ceará tua glória chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL